Sempre irão me julgar que amar é meu defeito Te perder eu posso aceitar, mas amor a três eu não aceito Já fomos a mesma metade da moeda Já fomos o mesmo sorriso no espelho No amor fui seu confidente, na dor fui seu doutor Sem nunca pedir nada em troca, fui seu protetor Mas quando quero destino, tudo acontece Quando a cabeça não tensa, o coração padece Sei que o mundo dá voltas e nem sempre sabemos rodar Quem hoje perdeu, um dia aprende a ganhar Eu quero ver se ele vai enxugar o seu granto Quando te encontras orando num canto Do jeito que eu fiz, sem pedir nada Vou ter prazer de olhar em sua cara de bandida Quando te encontras desiludida Quem escolhe muito, fica sem nada Mas quando quero destino, tudo acontece Quando a cabeça não pensa, o coração padece Sei que o mundo dá voltas e nem sempre sabemos rodar Quem hoje perdeu, um dia aprende a ganhar Eu quero ver se ele vai enxugar o seu granto Quando te encontras orando num canto Do jeito que eu fiz, sem pedir nada Vou ter prazer de olhar em sua cara de bandida Quando te encontras desiludida Quem escolhe muito, fica sem nada Quem escolhe muito, fica sem nada Eu quero ver se ele vai enxugar o seu granto Quando te encontras orando num canto Do jeito que eu fiz, sem pedir nada Vou ter prazer de olhar em sua cara de bandida Quando te encontras desiludida Quem escolhe muito, fica sem nada